Natal sombrio. Na véspera de Natal, a neve caía incessantemente, cobrindo os telhados das casas e os campos de sepulturas no cemitério. O velho relógio da igreja badalou meia-noite, e as sombras dançaram nas paredes da sala de estar vazia. Maria, uma viúva solitária, acendeu uma vela e uniu pela janela, esperando ver seu filho que nunca voltara da guerra. Um vento gelado soprou, e ela julgou ter ouvido passos da neve lá fora, mas quando abriu a porta, não havia ninguém. Na lareira, as brasas creptavam, lançando sombras distorcidas nos móveis empoeirados. Maria pegou o retrato do filho e sussurrou, volte para casa, meu querido. Volte para o Natal. De repente, a vela apagou, e a sala mergulhou na escuridão, exceto pelos olhos brilhantes de um gato preto no canto. O gato miou, e Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você também sente, não é? Murmurou. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram Maria morta na soleira da porta, o retrato do filho ainda apertado em suas mãos. Dizem que, desde então, na noite de Natal, o gato preto ainda mia na casa vazia, esperando pelo retorno do filho ausente. Que sombras e mistérios o Natal esconde, não é mesmo? Que sombras e mistérios o Natal esconde, não é mesmo?